Rapaziada que é nova na live aí, mano, sejam bem-vindos, eu sou o Pimpimenta, já streamo há 3 anos aí, conto com vocês aí pra dar o follow, ativar a notificação Mano, que que esse master... Ah, véi, que que é isso aqui? Ih, vai dar bom, dá dano aí, chupinga O nível tá indo aí, mano Cara, esse master tá... É doente, é doente, é doente, é doente É, é, o Riven é mó legal, né? Por que você não vira mano, Riven, Pimp? Eu até tenho cérebro, o que eu não tenho é dedo Eita, GG Eu posso não, ih, não posso não Você não pode? Tá sem flash a hack Caralho, nice, Pimp Tô descendo, tô descendo, ele tá sem flash Ah, o master, e como que ele não aperta o que? Vamos que é mono master, ele não acerta o time do bagulho Pô, eu tirei a passiva da nível, foi bom pra mim isso Nossa senhora, mano, mas o, mano, o, o Wii, ele viu o Dachê, você tomar, tomar o gank Se ele vem ali na paredezinha ali, dá o que só, véio? Não, 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 não Alô Meu Deus, velho Alô, meu, eu morri? Alô, eu morri? Morreu E eu perdi wave pra caralho ainda Relaxa Mas eu solei a Anivia Solou? Eu tinha tirado a passiva aquela hora, a Karma tirou o flash Ó, quem duvida é matar o Bobo aqui Ai, morri A Anivia subindo, a Anivia subindo aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ô, mas ela não tem nada, quer dar a volta aqui e matar ela? Vem aqui, ó Não, tem wave top Se confia, adeus Dá-me fudimento GP eu tô No bot Nossa, o card vai pegar 6 já já Ah, a Anivia tá sem flash e a passiva, mano Passa, se eu tá assim, antes eu parava a ult deles e saia Ah, ele caiu? Ah, não Ah, olha que filha da... Me matou A vida cobrando aí, rapaziada Ah, que legal Caralho, jogou muito, hein, velho Carma, rapaziada Não façam aos outros o que você... É isso Algum bagulho assim Meu Deus Não, isso aí não existe Essa hack aí não existe, não Essa hack não existe, velho Marcelo cantou Ai, faltou um segundo pensamento desse aí, velho Carrega nós, aí Master carrega Nem fudendo que ele vai em mid, velho Não, eu não acredito, velho Ai, ai, parou, óbvio que ele parou Ele não quer matar Ele não quer pegar free kill Só quer pegar wave só dos caras que morrem Isso daí é uma tática, eu acho Deixa você morrer pra pegar wave É Eu também tô achando, velho Na moral Mas eu boto fé, velho Que isso é uma tática dele, velho Ó o Master E Para, esse maluco é muito bom de master Joga muito, velho Eu não vi esse kick que ele deu aqui, velho É o famoso jogador jacaré, velho Como que é isso aí? Ele só vai pra cima pra matar Entendi Tchis, tá dando palma no leão e Danívia, velho O maluco é bom, Danívia Ah, leão É que eu sou o mid, velho Ô, mata ela aí, na moral Eu botei lá Vem por cima aqui Vai, vai, vai Na humildade, na humildade KK Manda um KK Tem TP Mas não quero dar, não Ô, não morre aí Matou, matou Agora você sai daí, né, velho Pra você não morrer Aqui, ó Quem que vai dar face check aqui? Ah, o bobo Tá sem flash Tá sem ovo Ele vai me matar O bobo O esperto, né Boa, pede aqui Opa, fio Opa, fio Legal, caiu o mid Eu sou muito burro, velho Caralho, velho Que Nautilus Ô, Nautilus, na moral, velho Mano, se Mastery fupão Ai Ah, morri, velho Ai, cara Ele não farpa não, velho Mas e se Mastery Não sabe o que ele faz, velho No mapa Sabe? Qual Mastery sabe o que faz? Nenhum Qual Monomaster? Eu matei o PT e esse Como é que chama aquele É viseira, né De cavalo Que você olha pra um lado Esse cara só tem isso, mano Ele tá formando a jungle Tem um cara do lado dele, lou Pra ele pegar aqui, ó Ele só vê O que tá na frente dele É o campo da jungle, velho O cara, ele quer competir Em farm nível com outro jungle Outro jungle vai formando o time dele E ele vai formando a jungle Consegui isso Ah, cara O... O Nautilus virou pet da Nivea Não consigo mais jogar, não Dá pra ganhar Os caras só precisam querer ganhar, velho Ah, dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Morrei Por que que eu elei? Olha lá, velho Esse jogo aqui Eu não sei demais Nada, velho Eu tô começando a ficar retardado, velho Ele vem dos retardados jogar, velho Ele tá formando pro próximo jogo Porque o gold que ele vai pegar com esse farm Não vai dar pra ele usar esse jogo, não Deixa cair essa merda aí Pelo menos eu farm Sem ter que ficar me matando Pior que nem tem como só ficar vivo, velho Eu tô jogando no bronze, velho Os mistérios do bronze 5 Se não tivesse um Master E ali ou uma... Ô, faz o Baron aí, mano Faz o Baron Tem o TP É, é a boa, é a boa, é a boa Foda que tem Kartos e GP, velho Foda-se, 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 foda-se Faz, por favor, só a start Só faz essa merda aí Será que eu zonei ou... Ah, só faz, só faz Eu vou matar o Kartos ali Vou matar o Master E Nice, velho We have a game, velho É, we só don't... We só não have um jungle, só We só não have um jungle, any bot É, mas o game a gente have Mas a game we have, velho É, isso Fisquei We have a game, não have o time Isso aqui não é um elo, não, velho Eu vou morrer aqui, velho Ou eu vou morrer aqui ou você vai morrer aí Eu morrer aqui Nossa, essa rec tá gigabiga, velho Nossa, ela ficou muito forte, velho Faz o que você quiser aí, mano Só me carrega Ó, ó o Master E que legal, jogando bem É, o pior é que ele deve falar Caralho, eu tô jogando pra caralho Se ele não vai clipar, ele vai postar É, eu sou o Ronaldinho Gaúcho Quer namorar comigo? Esse aí, se ele não der o montagem com essa play aí, é mentira Tô chegando, a gente ganha isso aqui Tô vivo, cara Nossa, eu não acredito que eu sobrevivi a esse atentado Mano, eu também não sei como A Tristana me deu o rio, velho Cartos tem R Não tem Cartos não, tô, não, velho Tá usando o quê? O Pd aqui, pá Tá usando o Ronaldo do Jean Verde, velho Claro que eu tô, velho Que? Você tá? Não, claro que eu tô, velho Tá usando o Ronaldo do Jean Gado, velho Ó o Master E aí Ó o Master E aí Olha só que momento, velho Olha o Crono Que geogado Aí ele morre, aí ele fala Quase rolou os dois, tá ligado? Ia ser uma play que não ia resultar em absolutamente nada no game, velho Run, my bro, run, run for your life Quer dizer, não demora não, mas... Ô, eu vou de engage Saltou? Mano, cadê o time lá? Cadê a Tristana? Tipo assim, não dá pra lutar debaixo do tout deles Caralho, temos um especialista aqui em teamfight GST, Vara, direto pro HB, Leada, nocau aí De como o Flamengo podia ter ganhado teamfight, né? Cheguei, vambora Põe em mim, põe em mim Pô, os caras me focaram muito Só segura o game Velho Ai, deixou Tristana, vai pra... Tá viva A Anivia tá sem ovo GG Nice, nice, nice Calecou, calecou o outro Prendeu, matou Nice Mano, só mata essa porra, hein Nice Boa, porra Velho, uma teamfight que a gente ganha, a gente ganha o game, eu acho É isso Se a gente fechar esses dois, o time fechar o cérebro, GG, velho É só eles buildarem um pouco de cérebro e usar Aperta dois aí, põe no dois, que é fácil de apertar Isso é o pior que eu fico imaginando, a estatística, assim Se Mastery, ele só deve jogar, velho, game de 30, 40, 50 Quando não dá FF nos 15, né? Só segura o game, velho, pelo amor deus Rec, rec Vivão e vivendo Nice, 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 nice Tem que esperar Olha, ah, mas Sabe tudo do League of Legends Levanta, tô ainda andando aí Ah, mano, olha isso aqui Vai, Tristana, pula, mata um, mata dois, velho Guarda aí, porra Guarda aí, guarda aí É, a REC tá viva, velho Vai matar ela, vai matar ela Mas tem mais que só ela aqui Vai, vai, seja feliz, mano Ó, Cartus Tá, mate, sai, 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 sai Aí, 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 eu não consigo sair daqui Meu Deus Caralho, mano Ó, vem cá, Blimp Aqui, trolou Linda, porra Ela vai trazer pra cá Mano, os caras estão soltando Eles tão fazendo drag lá É Cancelei Ah, vamos ganhar, vamos ganhar Tem o Team 30 Sim, sim, junta a mid 5 dragons eles têm Ele vai tentar dar BD Você vai? Você vai? Eu vou Eu vou aqui, eu vou aqui Bora, bora Que isso, velho Minha tela travou, velho Bora Ah, safe Meu Deus, cara O time tá fazendo força Você defende? Você defende? Atiramos cião e barão, velho Tá, safe É só ganhar mais uma fight Ah Nossa, o título desse vídeo vai ser Que prazer em jogar com o Mastery no time Jack, manda a foto da perna Adomei o kkk Vai, tá na intimidade Com os parça de solo camp E impedi aqui Dale, bora, 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 bora Tô sem flash O Niva tá sem flash Mano, só junta a mid aí Torcha pra ninguém dar BD Vai Foda-se Ó, fica aqui Aí você dá R flash no 5, velho Tá, se confia? Ó, o tonto Que que o tonto tá fazendo ali Vamos, vamos, vamos Cuidado, pinca essa Flash, flash pra fora Você é muito Deus Ah, é backdoor, backdoor Calma, coisa segura Coisa segura Não é possível Mas ele segura É, vou puxar a mid, velho Foda-se, pelo amor de Deus O GP tá indo lá, velho Não, ele segura Vai nós dois, os caras da B Vai, eu tenho shield, caralho Tá trolando, mano Trás barris Não dá, velho Caralho, ô, cê dá Que isso? Ah, ele não sabe que existe Os ônions no jogo Mata ele aí que eu vou dar B Aqui e dou TP Vamos de Nexus Foda-se Torre, 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 torre Torre, torre, pinca Torre, 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 torre Torre, 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 torre Torre, Nexus Nossa senhora, velho Pelo amor de Deus Vai tomar no cu esse jogo, velho Morrer, esses caras são muito ruins Eu vou reportar o Master Evil Sei lá, eu acho que o bot Tiltou com o Jungle também, velho Na moral, velho Mano, atitude negativa, velho Brincou com o meu coração, velho Não, pelo amor de Deus Até abaixou a pressão, velho Nossa, ainda bem que cê Confiou na minha calma ali De flechar e na nível, velho Vai com que vai Eu fui, né, velho Sinergia, né, mano Nossa, cê é louco Muito bom Vou até passar aquele ad pra galera Aqui, velho Eu também, mano Falou Obrigado a todo mundo Que tá acompanhando aí A stream É, aguenta coração, né A famosa stream Aguenta coração Eu não tô jogando jungle Porque eu caí alto fio, meu parceiro Eu não tô jogando